Olá a todos, meu nome é Jacques Tabakoff, sou coordenador da Oncologia Clínica e do Centro de Oncologia do Stoleman Oswaldo Cruz e do Centro Político de Oncologia do Grupo Oncoclínicas. Estamos aqui hoje no ponto, contraponto da Onconews, muito bem acompanhado para falar sobre câncer de pulmão. A minha direita temos o Dr. Ricardo Salles dos Santos, o Sr. João Torásco do Hospital Israelita Albert Einstein, o meu lado esquerdo, oncologista clínico, Dr. Marcelo Cruz, atualmente oncologista fazendo uma pesquisa importante representando o nosso país na Northwestern University of Chicago. Então é um momento bem especial, a gente pode hoje trocar ideias sobre oncologia clínica e oncologia torácica tanto no Brasil como nos Estados Unidos e perceber algumas diferenças. Bom dia a todos. Marcelo, você está lá nos Estados Unidos há seis meses, você percebeu uma grande diferença no tratamento dos pacientes com o câncer de pulmão lá e o que nós fazemos no Brasil hoje? É interessante, Jacques, que a gente vem acompanhando a literatura e toda a evolução do tratamento do câncer de pulmão no mundo e claro que os Estados Unidos como fonte de pesquisa é uma área de muito interesse para nós aqui quando estamos no Brasil. E a impressão que eu tinha quando estava aqui é que a gente conseguia estar acompanhando bem do ponto de vista de tecnologia tudo o que está acontecendo lá fora, mas estando lá agora a gente vê que existe sim um gap importante mesmo da prática privada aqui com o que está acontecendo lá. Eu acho que alguns pontos me chamaram muito a atenção. A gente tem hoje, até pouco tempo atrás a gente falava em testes de alterações genômicas no câncer de pulmão a serem realizadas, os conhecidas mutações ALVGFR, ALC e depois ROS1, para as quais a gente tem terapia e depois a gente começou ouvindo do ponto de vista de pesquisa dos outras mutações que você conhece bem MET, RET, HER2 e por aí vai. Mas o que a gente vê lá é que a impressão que a gente tem é que essas outras mutações, pesquisa aqui, já estão na prática lá. Então os testes genômicos lá que avaliam não só a IGFR, ALC e ROS1, que avaliam todas as outras mutações, eles estão comercialmente disponíveis e as drogas ALVU também. Então existe realmente um gap interessante nesse sentido e a segunda coisa importante é da imunoterapia. A gente tem a imunoterapia no Brasil, nós estamos na segunda linha aqui de imunoterapia com uma medicação, com um agente. E lá já estamos falando de imunoterapia aprovada para uso na primeira linha e mais de uma medicação. Temos hoje três e deve estar chegando a quarta medicação por aí. Então existe esse gap, é muito importante mesmo. E a pesquisa do PD-L1 para utilização da imunoterapia na primeira linha já é uma rotina lá e é feito com todos os pacientes? É, isso também é uma questão interessante. A gente tem visto que o PD-L1, a expressão do PD-L1 na imunoterapia, para avaliar a utilização ou não, ela já é feita de rotina ao diagnóstico da doença metastática, junto com o painel de mutações por sequenciamento de próxima geração. Então o médico, o cirurgião torácico, o oncologista lá, ele já pede o sequenciamento, não só de três ou quatro mutações, mas de várias, e a expressão do PD-L1 ao diagnóstico. É automático. Automático. Então, Marcelo, como cirurgiante vê, assim, nos últimos 20 anos, a quantidade de informação dos últimos três anos, ela é praticamente revolucionária no câncer de pulmão, né? Olhando esse aspecto do painel molecular e o cirurgião dentro do circuito, qual é o painel mínimo hoje que você considera? Mesmo havendo esse gap que você descreveu muito bem, eu também percebi isso no tempo que fiquei nos Estados Unidos, mas a gente olha que algumas coisas são mais ainda do lado pesquisa, outras já tem uma aplicabilidade clínica muito grande. Qual que você consideraria hoje o painel molecular mínimo no câncer de pulmão? É, pensando em Brasil e acesso, que é importante a gente pesar isso, e até um pouco mais, esses painel que eu vou dizer, eu sei que está além do que tem de acesso no Brasil, mas no mínimo aqui, EGFR, ALC e ROS1. Esse é o mínimo necessário para a gente começar a discutir terapias-alvo para esses pacientes, e em breve, como eu já falei, como o Jacques comentou, o PD-L1, além do painel de mutação, a expressão do PD-L1, apesar de todos os questionamentos deste como único biomarcador para imunoterapia, ele deveria ser incluído já nessa discussão de doença avançada para você ter esses resultados e definir a terapia-alvo que você vai utilizar de tratamento. Agora me perdeu a simplicidade do cirurgião, porque o cirurgião tem que entender as coisas de forma muito simples. Quando você coloca o drive-mutation, ele vem primeiro. O PD-L1, ele já seria pedido junto, ou você aguarda o drive-mutation para depois vir o PD-L1? Como é que funciona isso? Essa pergunta é importante quando a gente pensa no acesso ao tecido. Quando a gente tem a biópsia do câncer de pulmão, o tecido, ele tem que ser um tecido bem preparado, a biópsia é uma quantidade relevante para que você possa fazer tudo. Não é incomum, a gente antigamente pedia o EGFR, vinha negativo, pedia o ALC, e aí começava a pedir, quando você vê, você não tem mais tecido para fazer as mutações. É otimizar o tecido. Otimizar o tecido. O que a gente vê lá, e o que a gente tem feito é, pede o sequenciamento e pede o PD-L1, que é por imuno-estoquímica. Porém, tem casos também lá, que muitos casos vêm de fora para a segunda opinião. A gente sabe que o tecido foi insuficiente. Nos Estados Unidos é muito comum o E-Bus e E-Us e fazer fine needle aspiration e ter muito pouco tecido. E o que a gente tem agora de novidade, que certamente já está chegando no Brasil com força? A biópsia líquida. Então, não é incomum a gente fazer os testes de mutação alvo, para detectar mutações alvo na biópsia líquida. E se o tecido é pouco, a gente pede PD-L1 no tecido. Se houver mais tecido, faça as mutações. Senão, a gente já vai ter colhido na biópsia líquida. Então, essas duas ferramentas, hoje, avaliar o tecido, a biópsia do tumor e avaliar a biópsia líquida, o DNA tumoral circulante, o CT-DNA, eles estão em conjunto. O paciente, hoje, na Northwestern, quando ele chega com doença metastática, ele já, de cara, é colhido o exame de sangue para fazer a biópsia líquida. E não é para pesquisa. Isso é prática do dia a dia. Cole a biópsia líquida e manda o material, o tecido, para análise também. Marcelo, no ponto específico do EGFR, o paciente vem com a mutação do EGFR, uma mutação que prediz sensibilidade aos limitares de tirosina quinase. Qual é o critério para você escolher entre as várias drogas disponíveis hoje? A gente sabe que existe essa diferença, hoje, entre o tipo de mutação do EGFR, a deleção no exon-19, as mutações do exon-21, que são as mais frequentes, 90%, 95% dos casos. E a gente sabe a diferença que teve de um medicamento para o outro, falando dos tiquiais de primeira geração, elotinib e gefitinib, e de segunda geração, o pan-hair-2-hair-inhibitor, o afatinib. E o que a gente tem feito na prática lá, é, dependendo da, se a mutação for exon-19, esse paciente vai receber o afatinib. Isso foi convincente para nós? Sim, sim, isso está convincente para a gente e para o time todo nos Estados Unidos, dentro da instituição. Se tem uma mutação do exon-21 e um volume de doença considerável, um paciente muito sintomático, ele também recebe o afatinib. E os outros medicamentos ainda são bastante utilizados, mas essa percepção de volume de doença e da mutação no exon-19, a deleção do exon-19, é, para mim ficou claro que o afatinib tem um papel importante e é muito utilizado lá. A experiência com o afatinib na instituição, ela é bastante grande. Tem algum detalhe sobre manejo da toxicidade, com redução de doses? É, o afatinib, ele tem, ele apresenta um perfil de toxicidade, principalmente diarreia, rastro cutâneo, em alguns casos mucosite, um pouco superior aos outros. E a gente tenta entender também a relação de farmacogenômica e de etnia, né? Eu não sei se, eu não me lembro de ter visto algum estudo, mas me chamou a atenção lá que eu não vi a quantidade de toxicidade que se comenta tanto. Então, pacientes abaixo de 50, de 55, 50 anos que tem câncer de pulmão, a gente tem acompanhado alguns pacientes tomando afatinib 40, sem necessidade de redução de dose. E a população de idosos nos Estados Unidos é muito alta. E a gente tem visto muito paciente acima de 75 anos, 80, 85 anos, extremamente ativos e com câncer de pulmão. E muitos não tabagistas com a mutação. E para esses pacientes, a gente tem acompanhado a dose menor, geralmente se começando com uma dose de 30 miligramas, a gente tem comprimidos de 20, 30 e 40 miligramas disponíveis lá nos Estados Unidos. Começa com 30, está tudo bem, às vezes aumenta a dose, às vezes mantém 30. Para aqueles que têm um quadro de diarreia muito importante, que não conseguiu, você não conseguiu controlar com a alimentação, usou os antidiarréicos e não conseguiu controlar, aí se reduz a dose de 40 para 30. Mas essa questão é uma questão que é importante para o dia a dia, para a qualidade de vida do paciente, mas a gente tem visto que dá para você fazer 40 e avaliar o paciente precocemente. Precocemente, com esses medicamentos, é duas semanas. Começou com uma medicação em duas semanas, não teve muita toxicidade, ele não vai ter tanta mais para frente. O vale para os outros também, né? A hepatotoxicidade maior do geftinib, avaliação precoce, e do elotinib, tanto o rastro quanto o diarreia, também avaliação precoce. Agora, nesse aspecto aí, você marcou um ponto aí, eu vou fazer um contraponto. Vou voltar aqui um pouquinho para o começo. Como você fala agora quimioterapia, terapia-alvo, imunoterapia, existe uma tendência a quimioterapia, ela deixar de existir? Ou vai ser uma segmentação de pacientes? Como é que vai se dar essa diferenciação? Para qual porta o indivíduo vai? E o acesso do indivíduo à terapia-alvo e à imunoterapia vai ser um fator determinante de deixar uma parte desses indivíduos na quimioterapia, ao invés de passar para a terapia-alvo ou a imunoterapia? Quando a gente fala da cirurgia aberta, da cirurgia por vídeo, da cirurgia robótica, alguns pacientes têm acesso a uma coisa ou a outra, mas no final das contas, todos têm uma linha de tratamento a ser seguida. Como é que isso vai se dar, na opinião de vocês, em qual porta o indivíduo vai entrar entre quimioterapia, terapia-alvo e imunoterapia? A resposta para essa pergunta é a medicina personalizada. A gente conseguir fazer os testes moleculares, entender o subtipo de câncer de pulmão que o paciente tem e definir qual vai ser a porta de entrada para ele. Então, esse é o primeiro ponto. E a gente não tem dúvida hoje que há um número muito grande desses pacientes, eles vão receber imunoterapia, é mesmo que eu dizer que 100%, se puder, vai ter que receber imunoterapia. Uma grande parte deles, com essas, não só a IGFR, ALQ e ROS, mas com as novas mutações, vai receber uma terapia-alvo. Porém, a quimioterapia ainda vai continuar fazendo parte desse arsenal de tratamento. A questão vai ser qual a sequência. E agora, daqui a um mês, no Congresso Americano de Oncologia, na ASCO, eu acredito que a gente vai ter muita informação sobre combinação de quimioterapia com imunoterapia. Então, a quimioterapia tem esse papel no tratamento sequencial dos pacientes com mutação-alvo, mas ela também está começando a ter um papel muito forte, combinado. A imunoterapia não é a resposta para tudo. E talvez entender como combinar esses medicamentos vai ser uma resposta importante para aumentar a qualidade de vida e o tempo de vida dos pacientes. É importante, Ricardo, a gente mencionar aqui que a imunoterapia só deve ser usada após a gente ter exaurido as opções de terapia-alvo molecular. Pacientes com IGF-R-alvo que devem receber terapia-alvo específica e a imunoterapia fica muito adiante. Adiante. Nesses pacientes com mutação, perfeito. É um critério, né, para utilizar a imunoterapia, exaurir a terapia-alvo molecular pela driver mutation. Então, pela resposta de ambos, eu vejo, então, que existe, de fato, uma tendência a imunoterapia ficar no passado. Mas hoje, para a maioria dos pacientes aqui no Brasil, a maioria deles a gente não detecta nenhuma mutação driver, nós não temos ainda espaço para imunoterapia na primeira linha, então a imunoterapia ainda tem um papel bastante importante. É importante salientar que hoje a histologia é importante e o patologista a gente tem que trabalhar junto com eles para determinar a histologia com precisão, porque isso influi na opção da imunoterapia a ser utilizada. Lembrando os colegas patologistas que devem trabalhar em perfeita sintonia com a gente, com o cirurgião, para aproveitar o material exíguo em geral, para fazer a imunohistoquímica mínima para definir o subtipo histológico, fazer o PD-L1 por imunohistoquímica idealmente e ainda ter material para estudo molecular, idealmente por sequenciamento no mundo ideal. Só assim a gente identifica aquelas pequenas mutações com frequência muito baixa, 1, 2, 3%. Outro dia no evento, conversando com outros colegas, um oncologista bem famoso aqui do Brasil, mencionou que câncer de pulmão é uma doença extremamente comum, está se tornando um grupo de várias doenças raras. Então é um jeito interessante de olhar como é a distribuição da pizza, os pedacinhos pequenos e as terapias alvo específicas para esses grupos. Essa é uma leitura interessante, né? E eu achei fantástico, nós estamos aqui no simpósio que o Marcelo está organizando com o Riadio, eu achei fantástico a sua apresentação e foi muito bom você lembrar a Verônica, que é uma guerreira da prevenção que se foi recentemente. Eu também a conheci no Panamá e durante a sua exposição ela estava sempre preocupada com o tempo que ela tinha ali para falar. Ela disse, Verônica, na minha opinião você tem aqui todo o tempo que você quiser falar, porque ela estava ali disposta a doar o tempo dela e só Deus sabia quanto tempo ela iria ter, né? E essa discussão toda sobre imunoterapia traz aí uma discussão sobre custos, né? E os custos, eles sendo muito elevados, vocês acham que tem assim um risco de deslocar muito recurso para mais drogas, para mais doença avançada? A gente já tem 90% de doença avançada no nosso país. Aqui no Brasil é essa a realidade. Estados Unidos eu acho que está em torno de 70%, 65% o diagnóstico da doença avançada. Essa ênfase na imunoterapia e no gastar mais, corre o risco da gente não ter recurso para fazer prevenção? Como é que vocês veem esse aspecto da racionalidade da alocação de recursos na medicina? Ricardo, um ponto que eu queria fazer é que no Brasil eu acho que nós não fazemos diagnóstico de câncer de pulmão, porque o dado oficial do Instituto Nacional do Câncer é que nós temos 27 mil novos casos por ano, com uma população de aproximadamente 200 milhões de pessoas. A estatística americana, com uma população um pouco maior que 300 milhões de habitantes, ou seja, uma vez e meia, é de 220 mil novos casos. Então, 220 mil novos casos, 27 mil casos. Com o tamanho da população, eu acredito que no Brasil ou nossos sistemas de registro não capturam o dado, mas eu acho que o mais provável é que o diagnóstico de câncer de pulmão exige procedimentos invasivos, exige cirurgião, exige patologia e talvez a gente não faz diagnóstico. Isso dificulta muito trabalhar uma política de saúde com um número que deve ser muito defasado. Então, a gente tem um passo ainda de fazer o diagnóstico correto. Acredito que pacientes morrem com câncer de pulmão e não há uma biópsia que confirma e, portanto, o atestado de óbito não vem câncer de pulmão. Isso acrescido ao fato, como nós vimos hoje no simpósio, que muitos pacientes não têm o tumor testado para as mutações alvo-molecular. Cerca de 80% que você mostrou naquele trabalho. Foi impressionante. Impressionante. E a gente trabalhando com detecção precoce, com prevenção e com acesso, a gente encontra esses trabalhos que a hora que você lê, você fala, não é possível. Se você reler para entender os dados mostrando que no Brasil, no serviço privado, 80% dos pacientes de um serviço de setores privados não tiveram acesso ou não foi pedido o teste EGFR, um teste de mutação. A gente está falando aqui de vários. E vocês acham que isso é uma consequência da falta de acesso ou ainda é uma deficiência de educação do médico que está ali na ponta para solicitar? Ou o médico solicita e o paciente não consegue fazer? Qual é a percepção? Eu concordo plenamente. A gente fez uma estimativa quando fizemos o rastreamento do câncer de pulmão, Jacques, que esse número no Brasil, que é de 27 mil, ele deveria estar em torno entre 70 e 100 mil casos. É claro que existe toda uma discussão, será que o paciente morre de outra causa antes? Mas o que eu acredito de fato é que existe uma subnotificação e a gente vê essa diferença por áreas do país. O Rio Grande do Sul consegue ter um diagnóstico de cerca de 50 para 100 mil habitantes. Aqui em São Paulo, cerca de 20 a 25. Mas quando você vai para o Nordeste, vai ter 7 a 10 casos na Paraíba. Se você for para o Norte, vai ter menos ainda, menos de 5 casos para 100 mil habitantes. Essa diferença também é notável nos Estados Unidos em áreas. Quando você vai para o West Coast ou para o East Coast, você vê que o diagnóstico também é mais feito nos litorais do que no centro. Isso é um dado interessante. Agora, do ponto de vista de biópsia, olhando os métodos pouco invasivos, ele sim, tanto a transtorácica como o e-bus, dá material suficiente para testar, para fazer o diagnóstico e testar o perfil molecular. Você observa também essa diferença, Marcelo, do ponto de vista epidemiológico? Qual é a sua opinião que nubra a diferença de 200 mil nos Estados Unidos para 27 mil no Brasil? É somente acesso? Eu acredito, concordo com o que o Jacques comentou. A gente fala isso desde 2010 até hoje. Se você coloca, eu coloco os dados nas aulas de câncer de pulmão, 27 mil de 2010 até hoje. Então, um país sem estatística é um país sem planejamento. E é o que o Jacques comentou. Como é que um país que não tem a estatística adequada vai planejar um modelo de saúde pública? Ele não consegue. E é isso que está sendo traduzido por esses números absurdos que a gente não consegue entender. Então, esse é o ponto número um. Com relação a você fazer a mutação, eu acho que a questão é muito de acesso. Nós temos capitais ainda no Brasil que não tem teste do EGFR. Não tem um laboratório que faça teste do EGFR. Tem que mandar para São Paulo, Rio, outras capitais. E nós temos agora, que talvez o que possa ajudar um pouco nisso, a educação médica continuada é fundamental. Não é à toa que a gente está aqui. Vocês organizam eventos também, sabem disso. Divulgar e difundir informação para médicos. E a biópsia líquida. Eu acredito que com a chegada da biópsia líquida, não é a solução do problema. Mas ela vai facilitar o acesso do paciente a ter pelo menos um primeiro screening, um primeiro rastreamento. Então, a gente está vendo isso, está chegando no país. Eu acredito que na ASCO também a gente vai ver muita informação sobre biópsia líquida e CTDNA. E eu acho que isso pode ajudar a gente a melhorar esses números e saber melhor manejar o paciente aqui no país. Em pacientes em uso de RGFR e TKI, que começam a ter... Todos acabam perdendo a resposta em algum momento. Nós sabemos hoje a possibilidade de detectar a segunda mutação. A mutação que está causando resistência. E através da biópsia líquida, a gente identifica esses pacientes com a T790N, que tem droga específica. A nossa leitura é que a biópsia líquida e a biópsia de tecido são complementares. Ou seja, a gente tem que fazer a biópsia líquida e caso não encontre, fazer a biópsia porque alguns existem falsos positivos dos dois lados. Essa é a impressão? Essa é a conduta por lá também? É, essa é a mesma conduta. A gente faz a biópsia líquida para avaliar o mecanismo de resistência. Geralmente, os resultados saem no máximo duas semanas. Veio o resultado negativo. Se procede, então, para uma biópsia mais invasiva, ou para uma e-bus ou não tanto invasiva, e manda o material para fazer o teste. E uma coisa que é interessante é aquela questão que foi comentada aqui no evento, que, às vezes, o tecido você não consegue encontrar. E aí você não desista, né? Existem agora testes na urina para ver se detecta, e se possível até repetir mais para frente, mesmo que você tenha que abrir mão de uma terapia-alvo e fazer a quimioterapia, numa próxima progressão, tentar de novo reinvestigar o sangue ou o tecido para ver se essa mutação apareceu. E o interessante é que a taxa de resposta é boa, é a mesma, independente de onde você encontrou. Independente de se encontrou no sangue. No sangue ou no tecido. Ou seja, mostrando que é eficiente. Exatamente. Fantástico. Você acha que deve haver alguma mudança na neoadjuvância com essas novas terapias? Esse é um tema que a gente tem visto ser discutido há anos. É incrível como a gente não conseguiu avançar ainda na neoadjuvância, mesmo para pacientes com mutação, ou com mutação-alvo, com terapias-alvo. Mas eu acredito que a gente vai ter novidade também no Congresso a respeito de neoadjuvância. Tem grandes centros americanos focando em neoadjuvância e tentando melhorar as taxas de resposta. Fazer neoadjuvância com quimioterapia hoje, se a gente extrapolar, por exemplo, câncer de mama, subtipos específicos, que você tem 80% de resposta patológica completa, isso é um número que a gente gostaria de ter no pulmão. E a quimioterapia não consegue dar isso. A resposta patológica completa em pulmão é menos de 10%. Menos de 5%, eu diria. Então, você tem que ter uma terapia que seja muito eficaz para você levar para um modelo de neoadjuvância. Isso a gente ainda não conseguiu vislumbrar, mesmo com essas terapias. Entendi. Nós teremos várias entrevistas no Ponto e Contraponto. Desculpe. O Jacques e eu vamos entrevistar várias pessoas. Espero que a gente tenha a oportunidade de voltar a entrevistar o Marcelo, mesmo à distância. Marcelo, acho que a distância agora, o mundo é plano. A gente consegue ter essa entrevista mais vezes. Agora, por fim, você citou a ASCO, vai ser a 53ª edição, eu acredito, da ASCO. Quais são os estudos mais esperados para essa próxima edição da ASCO? É, tem vários estudos na linha de câncer de pulmão, como a gente comentou, com relação à biópsia líquida, avaliação de mecanismos de resistência e comparações entre terapias ALV. A gente vai ter várias comparações. A gente vai ter a comparação do, provavelmente deve ter dados do Ocimertinib versus os outros inibidores de tirosinaquinase para o paciente com GFR mutado na primeira linha. A gente deve ter dados também para a ALC, pacientes com translocação do ALC, comparação das drogas de terceira geração versus de primeira e segunda geração. E a imunoterapia, e você colocou bem a questão da químio, dados de combinações de químio com imunoterapia em primeira linha no tratamento de pacientes que não têm mutação. Então, a gente vai ter, de novo, muita novidade. Essa semana, antes do evento, foram 3, 4 e-mails com novidades em uma semana. Na imunoterapia, né? De imuno e de terapia ALV, coisas que funcionaram e coisas que não funcionaram. Então, a pós-asco, a gente teria um evento para falar só de pós-asco com a quantidade de novidade que a gente deve ter. Teremos muitos contrapontos, né? Alguma coisa mais? Essa semana, imuno e químio em primeira linha, aprovado pelo FDA. Olha aí. Enquanto a gente está falando de usar imunoterapia em primeira linha aqui, selecionado por PD-L1, acaba de ser aprovada a combinação químio e imunoterapia, independente da expressão de PD-L1. Então, a velocidade que nós estamos andando aqui em câncer de pulmão é... Andando bem, porque o número de pacientes é enorme. É, exato. E a estatística de informação médica agora duplica a cada 73 dias, né? Então, nossas edições vão ter que ser muito periódicas para a gente ir se atualizando, né? Como é o Watson, quem sabe o Watson, né? É isso aí. Marcelo, muito obrigado pela entrevista. Agradeço. E obrigado pelo convite de estar aqui no simpósio. Espero que a gente tenha muitas outras oportunidades. Obrigado a todos também. Nos vemos em outras edições do Ponto Contra Ponto.